Música Os ministros das relações exteriores, Antônio Patriota e do meio ambiente Isabela Teixeira participaram nesta quarta-feira de uma reunião da Comissão Nacional para Rio Mais 20. A conferência, marcada para junho, deve apresentar uma declaração com objetivos de desenvolvimento sustentável aos países. Com a honra de termos conosco a presença da ministra Gleici Hoffman e aqui em companhia da ministra Isabela Teixeira do meio ambiente nós coordenamos uma reunião que contou com uma presença muito significativa de representantes do Executivo, do Congresso, do Judiciário, da sociedade civil e em todo o seu espectro da Comissão Nacional, desde os trabalhadores, representantes dos trabalhadores, movimentos sociais, indígenas, empresários e essencialmente nós nos posicionamos para fazer uma avaliação desde a última reunião. Desde a última reunião aconteceram coisas importantes, foi circulado o projeto zero, o rascunho zero de declaração da conferência Rio Mais 20 sucedeu a conferência de Durban, em que a ministra Isabela Teixeira e o embaixador Figueiredo defenderam com grande habilidade a posição do Brasil e isso aí permitiu que, digamos, o eventual fracasso de Durban projetasse uma sombra sobre a Rio Mais 20 isso aí está conquistado e superado de uma maneira satisfatória e positiva também foi circulado há pouco o relatório do painel de alto nível sobre a sustentabilidade global do qual participa a ministra Isabela Teixeira e é mais um insumo importante aqui para os nossos debates além disso, a presidenta Dilma Rousseff, ela própria, no seu discurso no Fórum Social de Porto Alegre demonstrando o seu engajamento pessoal e engajamento do governo brasileiro A maior parte dos comentários foram sobre o projeto zero, aí sinalizando insuficiências desde insuficiências na área da agenda social até outras que se relacionam com a juventude com a agenda da inclusão, com direitos humanos, com florestas, com agricultura familiar, com cultura houve comentários sobre a questão da governança, que é também um dos temas da Rio Mais 20 e acho que do modo geral todos se posicionam a favor da ideia de que um dos resultados da conferência sejam os objetivos de desenvolvimento sustentável, isso aí ainda caberá um pouquinho definir e com esses comentários passa a palavra a minha colega e co-presidente, ministra Teixeira O Ministro Patriota sintetizou o espírito da reunião e acho que vale destacar não só o engajamento do governo mas da sociedade, uma agenda que se mostra agora em duas grandes facetas uma internacional de negociação e o objetivo da reunião foi completamente atingido as contribuições dos vários segmentos para o aperfeiçoamento, foi uma contribuição para dar uma maior robustez aquilo que é a negociação internacional sobre a declaração do Rio, que é o papel da comissão vocês se lembram que a comissão foi criada para mobilizar e nos ajudar a ter a posição formal do governo brasileiro a contribuição da sociedade brasileira para a Rio Mais 20 e agora se desenvolve o processo de negociação e o aspecto interno, que também ficou muito claro, de mobilização de todos os segmentos para tratarmos do legado da conferência para o Brasil o papel que o Brasil tem não só como anfitrião, o papel que o Brasil tem como um conceito que aparece nos debates um país ponte, um país que tem condições de unir vários países, de unir várias situações quer na erradicação da pobreza, quer na inovação tecnológica, quer naquilo que é a conservação, proteção do meio ambiente um país que procura crescer, incluir e proteger e que isso tem sido uma busca internacional de diálogo e o Brasil tem esse papel e obviamente haverá, o que se desdobra dessa reunião é também essa mobilização nacional sobre o legado da conferência para o Brasil como é que nos engajamos, como é que nós nos debatemos e como é que nós avançamos numa pauta de desenvolvimento sustentável numa visão sobre economia, uma visão sobre a agenda social, sobre a agenda ambiental que traga inclusão, traga inovação, traga mais desenvolvimento com sustentabilidade isso foi o tom com a grande vergadura da sociedade foi impressionante o debate, a mobilização e a vontade de participar e de fazer mais do que um êxito a conferência em si mas termos uma nova pauta, sermos ousados naquilo que é a demanda por um novo modelo de desenvolvimento do planeta algumas das insuficiências que eu mencionei no projeto de declaração pois é, nós estaremos recolhendo aí todas essas propostas como vocês sabem, há uma secretaria executiva da Comissão Nacional que é integrada por meio ambiente, Itamaraty, fazendas e desenvolvimento social e aí, digamos, essas contribuições são todas examinadas à luz da participação no próximo momento do Comitê Preparatório Há um consenso de que o documento está longe de ser o que precisa ser e questões nacionais têm que também ser incluídas? Há um sentimento de que devemos ser ambiciosos e que o Brasil tem uma liderança natural a exercer pelo exemplo, pelas conquistas realizadas até aqui Mas que temos muito o que fazer Tem muito o que fazer, no meu comentário final, isso ficou muito claro também que valorizarmos as conquistas não significa subestimarmos ainda os desafios para o futuro isso aí faz parte também de uma própria liderança pelo exemplo a liderança daquele que reconhece o caminho ainda a percorrer de outra, um outro aspecto da liderança e que eu também salientei até na ação diplomática do Brasil é a capacidade de ouvir, ouvir com atenção para que nenhuma voz se sinta excluída do processo quando eu falo da importância da participação na Rio+, participação aí nós queremos atrair lideranças internacionais representantes da sociedade civil, empresários, representantes do meio acadêmico mas também queremos que eles tenham voz, participação não só para estar no Rio de Janeiro mas para serem capazes de transmitir uma mensagem que seja incorporada ou ao menos levada em consideração nos debates depois do segmento de futuro ao medo de esvaziamento, ministro, foi citado... ao contrário, acho que hoje ficou muito claro que é uma expectativa... não conhece a palavra medo de grande mobilização e é importante que a gente, o que fica o sentimento é que é uma grande mobilização não só política dos países mas uma mobilização da sociedade isso ficou claro a própria realização, proposta de debate desde a Carioca com os índios com a questão da cúpula dos povos no aterro, que eles estão pleiteando no aterro a dimensão disso dá uma mobilização não só nacional como internacional e foram várias afirmações nessa direção obviamente que nós temos muito o que fazer temos que trabalhar duramente e também há, obviamente, necessidade de aprimorar alguns temas não se discutiu, por exemplo, produção de consumo consumo sustentável nessa reunião mas se fez crítica, por exemplo, à questão de florestas que deveria estar melhor trabalhado com uma questão de água entra a questão de produção de alimentos agora, é impressionante o que eu achei extremamente positivo é o engajamento da comissão na leitura do documento na análise crítica do documento e no processo de sugestão, de aperfeiçoamento e de lá participarem das negociações por intermédio dos mecanismos oficiais que as Nações Unidas torna disponíveis então, há uma outra dinâmica na comissão que era esperada e a nossa expectativa é trabalharmos essas contribuições terámos outra reunião em março na comissão, antes do processo de negociação para que a gente possa ter essa unidade e levarmos para as negociações internacionais com o papel coordenado pelo Ministério das Nações Exteriores então, foi uma reunião extremamente positiva com engajamento maciço do governo e com contribuições concretas por parte de todos os ministérios essas sugestões vão ser levadas antes da reunião de março só no momento da negociação ainda há uma outra reunião da comissão nacional antes da segunda reunião do comitê preparatório intergovernamental nas Nações Unidas E aí o Brasil leva um papel que vai informar um draft 1 o Brasil vai levar uma posição de negociação que tem instâncias de negociação tem o G77 na China tem a negociação em plenário com todos os países e vai negociar as posições que vem resultam do debate e obviamente vão buscar maior robustez nas nossas teses e dar esse caráter ambicioso usado em torno daquilo que é um consenso lembre-se que é um consenso no meio de diferenças esse é o processo são muitos contextos diferentes muitas... processo democrático processo democrático são que isso é muito lateralismo agora... quais são as principais oposições entre o Brasil no G77 Bom, eu não vejo oposições eu acabei de chegar de Quito na reunião de ministros do meio ambiente da América Latina e Caribe o que as pessoas estão debatendo é como avançar no que está colocado então há demandas, por exemplo de como avançar na governança ambiental não se trata apenas de falarmos do fortalecimento do PNUMA se trata de olhar para dentro dos países e vermos como é que você pode integrar melhor por exemplo, no termo do mecanismo Sul-Sul a agenda ambiental dentro da agenda de desenvolvimento então isso é um debate que acontece estou dando um exemplo que é concreto como também há necessidades pessoas que requisitam como é que a gente pode dar uma envergadura maior sobre a questão da erradicação da pobreza e a produção de alimentos ou acesso à energia e há um claro debate no mundo sobre como é que a gente lida com acesso à energia energia renovável e erradicação de pobreza e condições de desenvolvimento esses temas estão diversos em todos e vários países e é isso que vem para a mesa para buscar consenso eu acho que tem um bom espírito obrigada gente tchau, boa noite você acompanhou a entrevista com os Agente NBR a TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto